Fala aí galera, tá a todos? Estou voltando aqui com gameplay de Hearthstone e vamos começar a fazer standard nessa temporada 40, né? De ranked, aí vou fazer um deck de sacerdote, é bom que eu não quero fazer nenhuma daquelas quest porquê, porque vai ter a taverna, que eu acho que durante o período da taverna o gold das quest vai ser dobrado, né? Então, a lista é na tela, eu montei essa lista, né? Não muda muito as listas de Dragon Priest, quer dizer, vou ter umas coisas meio diérico aí, né? Já tem algumas listas aqui, tem o combo de dobra-dobra, mas já tem o combo, tem o sucesso de festim, botei sete dragões em vez de seis, que a galera maioria usa. Antigamente era do 2 Serps, aí eu só trocou o Serp pelo Drago que pus, aí mas eu mantive uma Serp no esquema. Ok, não, o problema se eu trocar e não comprar um dragão vai ser ruim pra cá, então vou segurar essa Serp. Segurando o custo 6, nossa, ainda bem que eu segurei, porque se eu ficar sem dragão vai ser tenso. Com dois negócios desses. Efeitos colaterais? É control? Não, pode confiar. Ok, então não tô com pressa. Um poção da loucura agora, um top deck, papapá, capotar os dois com uma só. Seria interessante, não foi. Cheguei até a pensar em matar isso aqui, pra caso seja um cordo em fuga que ele pegou. Caraca. E caraca. Estamos num mundo estranho. Temos um dragon palavrinho. É, mano, pensando que ele não baixou o segredo dele. Interessante. um dragão aqui de respeito depois tá um que já está com como eu já sabia que não quando eu fui nem nem baixou nem nada então né bom denar qual é a vontade de aluna é só vou dar denar mesmo chega pensa em fazer isso aqui guardar a moeda pra vira talvez depende se ele vai estar outro negócio disso eu falei só não é novo lado por isso total o dragão paladinho a igualdade eu não tenho que ativar essa a igualdade qual é a vontade de aluna é só com poção de fogo dragão que já não é coisa pega isso aqui vai a morte cartas não é mais agora pode fazer assim foi seu tempo que sabe ficar contando é bota o mouse aqui é 97 pá E aí E aí E aí E aí E aí e apresentando-me para o serviço Tudo bem Detalhe, né Se eu pegar aqui, pegar um fogo interior Dá pra Se não, né Pra dobrar Dá pra já 24 de dano na cara Apresentando-me para o serviço Não se deve mexer Ele vai dar igualdade Eu tava querendo segurar Mas eu quis pelo menos tempo rodar o deck Com a mania que sobrou Não se deve mexer Vixe Tá batendo Já acha que eu vou matar Pode morrer na verdade, né Vai depender disso aqui 30 a 30 30 a 30 O que que tinha Onde tinha como alvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tem muito alvo, né Ainda, mas Tá certo Pega 3 3 de 7 Pra acertar Acertou Acertou E 7 Não, né Tem várias cópias da carta Cada cópia conta como uma E fogo interior Só tinha Foi uma cagada mesmo Então Cara Será que o Draco Priest Segurei só o Draco do Crepúsculo é rápido Pô, tô com o que eu tô enfrentando, cara Tô no início da temporada, né Não era pra ter deck Loucos ainda Já era Quer dizer Ao contrário Não era pros Tec loucos já tá nesse rank Geralmente demora um pouquinho Chega o deck rank Louco no 17 É aí que você tá falando Só o do cara era louco Isso aí é um som Sacerdote normal Pelo visto 4, 7 Que aí é aquele Probleminha Ok Eu já ia pensar em botar aqui Porque aí pediria dele pegar com A poção e matar no dragão Mas ao mesmo tempo daria mais valor Pra uma palavra da dor Então Escolhi Ok Compro Ou desenvolvo Acho que eu desenvolvo Pô, isso aqui é bom, hein Tem como ele errar não Acho que não tem como errar Não é, não tem como errar Tem Mais coisas são de dobra-dobras da vida Mas dependendo do que tiver do lado Cara, acerta a face Que aí minha mão tá lotada Vou botar isso aqui, cara Vai dar um puta valor Pra palavra da dor Acho que ele já tinha mandado aqui, né Essa altura do campeonato Posso tentar até pegar O fogo interior Tá, ele vai bater Pá Pum E só Muita carta, cara Não posso mais fazer isso Tem muita carta na mão Deixa eu aliviar um pouco De carta na mão, vai Deixa eu fazer isso aqui Como isso aqui Toma, né Palavra da dor Prefiro Se for dobrar Dobrar aqui Além de ser dragão Além de ser dragão, né Vejo Lá vem Lá vem Lá vem Ok Só custo um Aí zero agora Vem jogar Só pra matar com dobra-dobra, né Fui errar pra ver se eu não desisti a tempo É, valeu a pena Colocar uma cópia de cada Da vadova no deck Não compromete muito o deck Tem o seu uso individual Porque O dragão fica com muita taxa Tem muita vida, né Tem várias cartas que ficam com muita vida Então O fogo interior Tem o uso E dobrar a vida Sempre acaba Tem o uso Novamente Para esses lacais Com muita gente Se faz uma troca Ali Enfim É interessante Eu pra colocar O sacerdote Só um sacerdote Esse Aí você quer colocar Isso aqui Contra a água Cara Porque a gente não ganha a vida Fora a cura Normal Então Vou ter aqui Pra ver se ajuda Alguma coisa Contra os águas Só lembrando, né Minha voz Tá Como você Falhando Ainda Tá Faca Se você é novo No canal Acompanhe os outros Vídeos mais antigos Não os mais recente Agora que tudo Postei com essa voz Assim ou pior Mas os mais antigos Que eu tô com a voz Normal Tá E aproveita Se não é Se inscreve Se inscreve No canal Não é De mais nada Então Mas eu achei Ficou legal Ficou divertido O deck Não é um deck Tier 1 Coisa do tipo Mas dá pra você Brincar Fazer essas quests Aí E se divertir Pelo menos Eu gostei Me divertir bem Aqui Tá Também não é um deck Barato Né Temos várias Se você for Na pior das hipóteses As visões Já são épocas Então Não é realmente Não é um deck Barato Sim Sinceridade Pura Né Drago Primeiro Adial Tenho várias Caras Aqui É mais Pra quem Já tem as cartas E quer se divertir Bom galera Se você não Escreto Já falei Se inscreve Deixe seu like Seu comentário Seu favorito Aqui embaixo Na descrição Tem minhas redes sociais Meu Facebook Meu Twitter Instagram E tem várias playlists De Raphstone Aqui na descrição Peixe das tavernas Todas Abertura De pacote Quase mil Pacotes Não abertos E tal E tá chegando Expansão Aí Vai ter anúncio Dia 6 Agora da expansão Tem playlist Meu guia De Raphstone Aqui Meu guia A gente passa Aprender os conceitos Básicos Ou então Passar Para aquele seu amigo Vou parar de falar Porque eu não Tenho mais Boa Eu não consigo Mas acabou O vídeo Você dá Uma clicadinha Aqui na logo Do canal Entra no canal E confere lá Todos os últimos Vídeos Porque eu sempre Ficava perdendo Um vídeo Na mais Que eu posto Intercalado Esses dias Que eu fiquei mal E rolando Para baixo Tem todas As playlists Do canal De Raphstone E dos outros Jogos Então é isso Que galera Falou E até os próximos Vídeos Aqui No De um Games Eu fui